Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam ótimos. Hoje a gente vai pegar não um, mas dois familiares de uma só vez. E são os dois aqui das terras devastadas de Iezaran. Esse lugar que eu raramente venho, hoje a gente vai pegar dois deles de uma vez só. Então assiste aí pra você saber como que faz. Abertura Então galera, os dois familiares que a gente vai pegar hoje serão o Fúria, essa tartaruguinha aqui que vocês estão vendo, e o Injid, que é esse dragãozinho aqui, esse protodraco, beleza? Eles dois aqui nas terras devastadas de Iezaran. As duas marcas dropam, tanto dos bruxos e dos outros inimigos que ficam aqui no Rincon Rubro, quanto de qualquer outro inimigo, qualquer outro humanoide aqui das terras devastadas. Só que no caso do Injid, esse segundo aqui que eu mostrei pra vocês, esse dragonete, é muito mais fácil você conseguir dropar dos Acólitos Fantasma, que ficam aqui no Desfiladeira da Umbra. Quando eu digo que é muito mais fácil, eu quero dizer que é muito mais fácil em relação aos outros inimigos que você derrota até dropar a marca. E não que você vai matar meia dúzia e vai cair uma marca. Isso só vai acontecer se você tiver uma sorte absurda, uma sorte de outro mundo. Como eu tô mais perto aqui, eu vou logo no Injid. Ele fica aqui no Desfiladeira da Umbra, eu vou até lá. Quando eu chegar nos Acólitos, eu reduzo a velocidade do vídeo. Pronto, galera. Aqui que ficam os Acólitos. Você já consegue encontrar o primeiro deles aqui. Muito cuidado, porque eles batem bem forte, tá? Evitem tomar ataques dele, porque pode ser complicado. Você vai matar esses carinhas aqui até dropar a marca do Injid. Muito provavelmente você vai perder umas boas horas tentando isso. Bom, não dropou como já era de se imaginar. Mas, enfim, é aqui que ficam os Acólitos. De lá do início, de onde mostrei, até aqui, ó. Tem mais um aqui. Costuma ficar mais outro aqui na frente. Esse daqui. E o último aqui nessa plataforma. Ele costuma estar aqui. Alguém deve ter matado há pouco tempo. Eles demoram um pouco pra renascer. Então vocês vão perder um bom tempo até conseguir a marca. Essa marca aqui. Marca de Injid. Tá bom? Mas, uma vez que vocês tenham a marca dele, do Injid, vocês vêm aqui, pra frente, pro desfiladeiro. Mais ou menos no mesmo lugar onde você encontra o Violet Abissal. Aquele heróico, né? O dragão heróico que fica aqui, o dragão ósseo. Eu vou dar uma acelerada e quando eu chegar lá onde eles ficam, eu vou mostrar exatamente pra vocês onde é e já retorno. Galera, eu esqueci de falar pra vocês. Eu tinha até ido pro lado errado ali. Mas aqui no meio também tem bastante Acólito Fantasma. Talvez seja um lugar até melhor pra vocês. Só cuidado, porque eles batem bem forte, como eu já disse. E eles ficam muito próximos um do outro aqui. Se você vier em grupo, aqui é a melhor opção possível. Vocês estão vendo, tem uma infinidade deles aqui. Então é só você montar um grupo aí. Vem com umas duas ou três pessoas, já é suficiente. Se tiver um sacerdote, então perfeito. E ficar matando eles até dropar a marca do Injid, tá? O Injid, ele fica aqui pertinho. Vou dar mais uma acelerada e já retorna. E ficar matando eles até dropar a marca do Injid, tá? Pronto pessoal, finalmente consegui achar um Injid aqui. Tava difícil hoje, ele não quis aparecer de jeito nenhum. Às vezes é um pouco complicado de encontrar mesmo. Se tiverem matado ele, por exemplo. Mas como eu disse, ele fica aqui pertinho de onde você encontra o Violet Abissal. O Violet fica no topo dessa montanha aqui, tá? Então você reduz a vida, de preferência reduz bem a vida dele. Lembrando que o Injid, ele é nível 41. Então se você tiver nível 35 ainda, vai ser um pouquinho complicado. Toma cuidado, porque ele bate bem forte também. Mas não tem mistério. Se você fizer a mesma tática que faz com o Agnus, por exemplo. Você consegue vencer fácil, fácil. É só você ficar girando um pouquinho. Enquanto ataca ele. Toma cuidado com esses ataques dele. E quando ele tiver com uma quantidade bem pequena de vida. Você pula nele. Perdi o pulo, pra variar. Ele tem uma área de pulo bem baixa, bem pequena. É difícil de acertar. Pronto. Foi. Foi. Vamos torcer pra dar certo, porque eu só peguei uma marca. Demora demais pra eu pegar. Vai lá. Foi. Maravilha. Injid domado. O Injid, ele tá dando destreza e constituição como patch ou como montaria. Inteligência e constituição como lacre. Beleza, gente? Agora a gente vai pular lá pro Fúria. O Fúria, como eu disse, ele fica... Você pega a marca de preferência com os bruxos. E os outros inimigos ficam aqui no Rincão Rubro. Eu vou dar um pulinho lá só pra vocês terem uma ideia exata do que eu tô falando. Muito embora não tenha realmente essa necessidade. Eu só quero deixar bem claro aqui. Então a gente pula lá no Rincão Rubro, lembrando que pra você ir pro Rincão Rubro, o acampamento do Rincão Rubro é o teleporte mais próximo. Quando a gente vem pra cá, você já encontra ele, ó. O Bruxo, Atiradores de Elite, Abominação. São esses três bichinhos aqui, esses três inimigos que você tem que derrotar, tá? Você vai matando eles até dropar a marca do Fúria. Lembrando que eles também dropam as marcas de vários outros familiares aqui das Terras Devastadas de Azaran também. Tá bom? Então fica a dica pra vocês aí. Eu vou voltar lá agora, vou dar uma acelerada e a gente vai pro Lago Lua de Sangue, que é onde fica o Fúria. Eu já tenho a marca dele aqui. Já domei um dele antes. Você pode ver lá no site, vou deixar todos os links pertinentes aí na descrição. Lá no site você consegue ver exatamente quais status ele está dando, ok? Eu vou me teleportar aqui pro Lago Lua de Sangue. E quando eu chegar lá, a gente retorna. Vou dar uma acelerada pra não perder muito tempo. Galera, eu quero atentar vocês pro fato de que muitas pessoas me disseram que existe uma chance maior de dropar a marca do Fúria dos piratas que ficam aqui no litoral em Sony, tá bom? Então você teleporta aqui pra Caldeira Quebrada. Se você tiver um grupo, eu recomendo você vir pra cá. Se não tiver um grupo, não recomendo muito. Porque aqui vive cheio de gente e provavelmente você não vai conseguir dropar a sua marca em paz. Essa foi uma dica que foi enviada pra mim por diversas pessoas de que é mais fácil dropar a marca do Fúria desses piratas que ficam aqui, tá bom? O Fúria por si só, propriamente dito no caso, né? A tartaruga fica aqui no Lago Lua de Sangue. Quando você chegar aqui, você já deve ver alguma. Eu tenho aqui na minha frente. Essa é bem facinha de domar, tá? Não tem o menor segredo. Não tem dificuldade que nem o Indie de que é de nível alto, por exemplo. E pronto. Quando chegar numa quantidade razoável, você pula em cima. Ele é bem tranquilo, principalmente se você estiver no nível 40, que é bem acima do nível do Fúria. Ele tá no nível 32, geralmente. Você é bem tranquilo domar, não dá nem um pouquinho do vermelho. Então, é isso, gente. Eu vou pegar ele aqui. Eu já tenho ele no nível máximo. Ele no nível máximo tá dando... Aqui é na água, não tá me deixando montar. No nível máximo ele tá dando 13 de inteligência e 7 de determinação como patch ou montaria. E tá dando 7 de inteligência e 1 de resistência física como lacre. Beleza, gente? Muito obrigado se você assistiu até aqui. Deixa o seu like se você gostou do vídeo. Se você não gostou, deixa o dislike. Me diz como eu posso melhorar a qualidade do meu conteúdo. Se você ainda não tá inscrito, se inscreve no canal. Um abraço. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.